Na virada do ano, pegue uma uva, são sete, e fale o seu desejo, ou pense, no pensamento também pode ser. Então, eu quero aparecer no programa do Lazinho. São sete vezes, sete vezes, repete sete vezes, são sete uvas, repete sete vezes. Então, essa é a simpatia das sete uvas na virada do ano. Eu quero aparecer no programa do Lazinho na TV. Você repete sete vezes, e é isso aí, essa é a simpatia das sete uvas. Feliz Ano Novo para todos!